Fala, movidos! Beleza? Começando mais um vídeozão top aqui. E hoje, galera, nós vamos para Três Rios. Não vamos fazer um pequeno passeio, nós vamos para Três Rios, porque hoje vai ter um evento muito bacana lá. O primeiro evento anual deles. Na verdade, já existiam eventos anuais lá, mas ficou um belo tempo sem acontecer. Então eles começaram novamente os eventos anuais. Então esse é o primeiro, se Deus quiser, dos próximos que vão vir aí pela frente. Bastante gente aqui de Petrópolis já está indo pra lá e também vai pra lá. Nós hoje nós vamos gol GTS, nosso golzinho GTS, botando ele na pista. E vamos gravar tudo na íntegra pra vocês desse evento muito bacana. Hoje o dia está prometendo, o dia está muito bonito. E nada melhor do que colocar o óleo pra circular um pouquinho no nosso motor, não é mesmo? Então, antes de qualquer coisa, peço pra vocês, lança aquele like. Porta-lante demais aqui e não custa nada pra vocês. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E se você não for inscrito ainda, vai lá e se inscreva. Então bora começar esse vídeo e curtir esse evento que vai estar muito bacana, galera. E esse aí, movidos, acabamos de chegar aqui no evento, ó. O evento está cheio, como vocês podem ver. Bastante carro pra lá, bastante carro pra cá. Acabamos de chegar, já peguei meu troféuzinho aqui de participação. E vamos começar a gravar esse vídeo que tem muito carro bacana pra mostrar pra vocês. Isso aí, movidos. Vim aqui pra dentro do parque agora, porque aqui o evento está acontecendo na frente do parque e dentro do parque. Então, vamos começar aqui por algumas joias. Vou tentar passar um pouco de tudo. Dá cedo ainda, são 9 horas agora. O evento deve ter começado há mais ou menos uma horinha atrás. Então, vamos lá, ó. Fuscão. Bonito, bacana. Eu acho muito bacana os batentezinhos. Acho que dá um charme pro carro. Aqui do lado, Brasília. Tá vendo? Como eu disse, os batentezinhos, nesse caso aqui tem os puleirinhos, né? Quem não sabe o que é puleirinho, é esse ferro aqui, né? Que vem em cima do para-choque original. Eu acho muito bacana. E quem sabe... Até colocaria na minha Brasília. É um item que é caro e é difícil de achar em boas condições, né? Com o cron em ordem, né? E, galera, um adendo. Eu anunciei a Brasília Berenícia. Ela está à venda, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o anúncio. Não estou com pressa de vender. Eu botei um valor que eu acho justo, porque eu estou com ideia de um outro projeto. Caso dê certo, deu. Mas também não estou... Eu estou com dó no coração de vender ela. Mas tá lá. Se alguém tiver interesse, dá uma olhadinha. Show. Então, continuando aqui. Brasiliana. Bonita. 7,5. Bacana. Todamente original. Fuscão. Esse aqui... Rodinhas... Originais também. Pintadinha de prata. Banquinho já é um banco mais moderno, né? E aqui é um carrinho que eu acho muito bacana. E teria. Teria fácil. Variante. Frente alta. Verde folha. Bonito. Deve ser um 69, 70. Bonita. E olha só... Esse carro, galera. Olha essa Ford. É muito grande. É muito grande. Totalmente original. As calotinhas originais também. E a cor dela é bonita. É como se fosse um rosa. Muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. E aquele famoso banco sofá de casa, né? Tá meio dando reflexo. Mas, pô, muito bacana. Carro muito legal. Aqui. Saveirinho. Eu acho que o carro é muito bacana. Teria uma Saveirinha quadrada. Sonho mesmo é São Sete ou a Summer. Mas, teria fácil, fácil. Aqui. A Chevrolet já gravei algumas vezes pra vocês. É lá de Petrópolis. Com a modinha atrás. E aqui, o Landau. É. Olha também outro. Esse aqui também. Gigante, hein, galera? Calotinhas originais. Banco na mesma pegada do outro. Ó. Muito bonito, galera. E é muito grande. É muito grande. Muito grande. Mas, muito lindo. Aqui nós temos até caminhão, galera. Até caminhão tem no evento. E caminhão imaculado, tá, galera? Olha só o nível de detalhe esse do carro. De limpeza e tudo mais. Não tem uma sujeira. Já é difícil lavar um carro. Imagina um caminhão desse tamanho. Mostrar aqui de frente. Olha só, que linda. Ué. Ó só. Zero, galera. Zero, 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 zero demais. Continuando aqui, fazendo zigue-zague. Aí, ó. Os carrinhos aqui também. Ford. Bonitos. Cusquinha. Cusquinha também muito bacana. Aqui, Opala. Opalão. E esse carro aqui, quando chegou, me chamou a atenção. É uma GLS completinha, né? E tá baixa, galera. As orbitais. Talvez eu escolheria, talvez, uma outra roda. Porque eu acho que orbital, pra esse caso, eu acho que não sei se combina. Mas o carro tá muito bonito. Cural. Curalzona. Passatinho. Frentezinha com dois faróizinhos só. E, galera, esse evento aqui é um evento de três dias. Ele começou na sexta. Foi um sábado e hoje é domingo. Então, tem muito carro que tá dormindo aqui. Por isso que vocês vão ver, muito carro empoeirado. Tipo esse Opala aqui, ó. Ele tá bem empoeirado. Não sei se pelo vídeo vai dar pra ver, mas é o Opala SS. Muito bonito em falar... Falando nisso, né? As famosas rodas pneu Jancurk, rodinhas originais. Então, ele deve ter dormido aqui, tá vendo? Ele tá bem empoeirado. Por conta disso. Então, se você vê um carro sujo, é por conta disso. Santa Matilde. Mercedes-Benz também, ó. Modelo antigo. Difícil de ver. Difícil pra caramba de ver. Outra rural zona aqui também, ó. E com a mesma pegada da outra caminhonete. Com uma motinha em cima aqui na caçamba. Olha que legal. Muito legal, né, galera? Os detalhes. E ainda tem carro também coberto. Que o pessoal ainda não deve ter chegado aí nos donos. Cuscão aqui na pegada German Look. Rodinha de Porsche. Pontos recados. Painelzinho com o volante de Porsche. Não sei se vai dar pra ver o ponto do reflexo. Opalas. Fuscas. Agora nós vamos para o lado de lá. E vamos continuar mostrando as joias. Galera, chegou esse carmanguia lindo, 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 lindo lá de Petrópolis. Olha que coisa sensacional. Plaquinha do ano, 1965. Eu acredito que seja 65, né? O ano do carro. Olha que carrinho lindo, galera. O dono colocou aqui alguns certificados de carro tem. Algumas premiações que ele já ganhou. Mas muito bacana. Carrinho muito, muito legal. Ó. Carmanguia, carmanguia, né? Não tem jeito. Já a postura do carro já é outra. Com as rodinhas originaizinhas. Lindo. Quem sabe ainda, se Deus quiser, Deus me permitir, a gente vai ter um carrinho desse pra brincar um pouquinho também. Né? Muito bonito. Tem outros, tá vendo? Outros eventos que ele já foi. Outras premiações. Muito bacana. Galera, e não é só de carro, não. Tem moto também, ó. Famosa Sete Galos, se eu não me engano. Ó, motinha muito bacana. Fusquinha. Fusquinha é o forte da casa, não tem jeito. Ele vende carro. Tem sempre bastante fusca. Fusquinha é um 70 e pouquinho, já frente reta. 60 e pouco. É, aqui com placa 69, ó. Farói estremendão e ali o olho de boi. E olha só que legal também que tá aqui em exposição. Esse aqui é antigo, hein? Esse aqui realmente é antigo. Olha que legal os detalhes. Acabamentinho de madeira. Como é que era por dentro. Deve ser muito engraçado dirigir um carro desse. Os pedaizinhos pequenininhos. Legal, galera. Muita onda, muito legal mesmo. Ó. Muito bacana. Continuando aqui. Opalão. Rodas lindas. Motor também muito bacana. Ó. Manta térmica no escapamento. É, aqui no trato. Fuscão. Fuscão preto. Ó. Ih, não para de ter carro bonito, hein? Caravan, placa preta. Bonita pra caramba também. Fuscão. Opala. Opala. Aqui tem bastante Opala. Ó. Opala. Opala. Caravan. Fusquinha. Fusquinha. E... Ó o Voyage. Muito bonito. É um GL. Parece ser um GL. Rodas lindas 17, baixinho, mas muito bonito. Tá vendo, galera? Esse aqui é o caso. Tá vendo o carro temperado? Provavelmente deve estar aqui já nos três dias de evento. Aqui nós temos um Fusca bem raro de se ver. Fusca série ouro. Carrinho Itamar série ouro. Bem raro. Foi feito pouquíssimas unidades. Tá até com o motorzinho aberto. Vamos dar uma olhada. Será que tem alguma coisa? Ó, totalmente original. É engraçado ver, né? A gente olha o motor de um Fusca assim, mais moderno. Que querendo ou não, já a tecnologia é mais de um Gol e tudo mais quadrado. É muita informação aqui, né? Tem uns carburadores, dupla carburação. Tem hidrováculo, tem várias coisas. Comparado com o Fusca mais antigo, que é somente um carburadorzinho e relata, basicamente. Muito bacana. E temos aqui mais a última fileirinha aqui de dentro do evento. Lembrando que, como eu disse, estamos relativamente cedo. Então pode ser que chegue mais carros, né? Igual o pessoal ainda tá montando ali o mercado de pulga, né? Aqui tem uma combinha, muito bonita. Fusquinha também. Variante, bebezinha, rodinha aro 14. Aqui tem um Fusquinha, mas tá coberto. CC14. Tá vendo? Como eu disse, tem alguns carros cobertos. O pessoal tem alguns que já estão sendo limpos pra ficar em exposição, né? Parte da, ó, caravan, bacana. Olha o espaço aqui, né? Olha que opala lindo. Que opala lindo. A cor é muito bonita. Não sei se é original a cor. Mas, olha só que rodas legais. Se não me engano, essa roda foi um negócio que é Dodge Dart, se não me engano. Ou Charge. Posso estar errado, tá, galera? Mas eu já vi essa roda em outro carro. Muito bonita. E ela é legal porque, tá vendo? As arruelas aqui, elas são... É que é a parte, né? Comandozinho, a marcha no volante. Banco do sofá de casa. E o motor novo, hein? Zero, 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 zero. Muito lindo. E o legal é que ele colocou também os faróis. Esse B cavalinho original amarelo. Farolzinho de milho amarelo. Faca preta. E ficou legal porque ficou verde no amarelo. Tem gente que não gosta, mas, pô, ficou... Eu gostei bastante. Só não sei se a cor é realmente original, porque eu nunca tinha visto essa cor. Aqui tem Maverick. Maverick Conce. Esse aqui é lá de Teresópolis. É um carro também que já gravou. Esse aqui é um Maverick cheio de atualizações. Faróis de LED. Freios melhorados. Rodas grandes. Motor melhorado. Banco de concha. É um carro cheio de modificações. Esse aqui é brabo. O grisinho. Ó. Tem bastante carro legal. Bastante carro top. Esse carro aqui nós passamos por ele também lá no Paraíba do Sul. Quem não viu o vídeo, vou deixar aí em cima pra vocês darem uma olhada. Carro lindo. E aquele ali do lado também. Estava lá em Paraíba do Sul. Que carrinho legal. Se eu não me engano, eu acho que lá tava muito cheio e não consegui mostrar em detalhes. Eu acabei fazendo apenas um steak. Mas olha que legal o carrinho. Muito bacana. E aqui, essa linda banheira em Pala. Muito lindo. Muito lindo mesmo, galera. E galera, eu gravei somente a parte de dentro e ainda tem muito carro pra chegar. Então eu vou fazer o seguinte, vou matar esse vídeo por aqui, vou acabar esse vídeo por aqui. E agora eu vou pra parte de fora, que tem muitos carros bacanas também. Então eu peço pra vocês, antes de qualquer coisa, lança aquele like, fortaleça demais aqui no canal. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E fiquem ligados no canal. Porque agora nós vamos pra parte de fora, gravar um pouco dos carros. E também os carros que vão chegando no decorrer do dia. Então, fico por aqui. Um forte abraço e valeu!